Esse vídeo tá deixando os esquerdistas apavorados. Vazou um áudio falando do Lula, de prefeitos baianos que se arrependeram de terem apoiado o Lula. Quem compartilhou foi o deputado aliado do Bolsonaro, Gustavo Gaia. Confere aí o momento e já comenta o que você acha. Gostou do poder da palavra aí e falar que tá ruim, meu irmão. Tá mal, tá... Eu só tava pegando e a população tem que saber que tava tudo bom. O Reuters do ano passado, meu, vem metade desse ano. Cortou 50%, meu irmão. Aí o salário subiu, o reajuste de tudo subiu e a gente tá morto. Tá morto, a prefeitura acabou. Prefeito Luciano, concordo com você. Concordo com você. Eu falava do governo Bolsonaro, mas nunca cortou. Não cortava as coisas dos prefeitos, não. Nós votamos em Lula, votamos em Lula. Aqui em Tapebi, Lula teve 78% dos votos daqui da cidade. Entendeu? Votei em Jerônimo, entendeu? E nós, você tem razão, nós estamos com o Pires na mão pedindo, pedindo esmola ao governo Lula. Governo federal, porque nós estamos lascados. O município, aqui mesmo, os 14% eu não dei. Professor, tá aqui em greve. Vai fechar a prefeitura. O governo do PT, o governo de Lula quer fechar as prefeituras. Quer fechar. Quer acabar com os prefeitos pequenos. Concordo com você. Bom dia, né? Eu quase não falo nesse grupo, só fico ouvindo aí. Sou prefeito aqui de Itabela, Luciano Francisqueto. Bom dia aos amigos aí. Rapaz, eu só vejo cair receita, cair receita. Todo mundo fica quieto. Eu não vejo assim. Isso aí começa a gravar áudio. Escrever mensagem não. O áudio vai passando um para outro, vai passando. Vai falar diretamente dessa forma. Eu fico chateado aí. Eu vejo muita questão aí de briga em grupo, discussão. É normal. Mas assim, vão começar a reivindicar. Não tá bom nada. Esse governo aí não tá bom nada. A realidade é essa. Sou mais o governo de Jerônimo aqui da Bahia. Agora o governo federal tá matando os municípios. Tá acabando com os municípios. É o mata-prefeito falado. O governo federal é o mata-prefeito falado. Tá acabando com os municípios, levando isso tudo pra Brasília. E a gente aqui fica levando cacete aí da população. Então a população tem que saber que esse governo federal é o governo mata-prefeito. Dá o nome assim, é mata-prefeito. E o governo, o governo do PT que fala tão bem, fala tão bem em ajudar a pobreza, em ajudar a saúde. Nós estamos aqui com um hospital aqui em Itapedi. Hospital com 180 mil reais. Hoje nós estamos no sétimo mês, né? É que não acabou o mês 8, o sétimo mês aqui ainda. E não pagaram 180 mil reais no hospital aqui pra concluir o hospital pra terminar. É uma vergonha pra cidade com Itapedi, uma cidade pequena. E a gente tá lá com o deputado Josias correndo atrás, com o deputado Neto Carleto correndo atrás e nada sai. Então a gente votamos o deputado pra brigar por a gente, entendeu? Não tá conseguindo que tá lá em Brasília. Imagina a gente pequena aqui embaixo, como é que vai ficar aí? Nós estamos mais ou menos enrolados. CNN, UPB, entendeu? Tem que partir pra sempre pra brigar pelos prefeitos que paga. Que paga eles, né? Pra brigar por a gente. Depois o Gaia continuou com essa publicação. Ele, junto com o Rodolfo Nogueira, falaram que nessa quinta, dia 10, eles se reuniram na sede do PL com o líder Jair Bolsonaro. E após a reunião, eles participaram de um almoço. E como de costume, o líder Bolsonaro recebeu o carinho da população. Disseram que eles não vão desistir do Brasil. Tá aí só o ouro, né rapaziada? Eu queria acompanhar como era antes, com lives diárias e de tarde e de noite. A gente não pode ser privado de estar na nossa inspiração eterna. É muito triste esse homem não poder falar diretamente com o seu público. O que vocês acham? Já vai deixando o seu comentário. Em seguida, o Gustavo Gaia também compartilhou um vídeo do Zucco, que é um deputado, que está indo muito bem ali na CPMI. O Zucco falou e o Bolsonaro também. O Zucco disse que sempre vai estar do lado certo, que é leal ao presidente Bolsonaro, que está trabalhando na CPI do MST. Confere aí o momento. Fala pessoal, nós estamos aqui com o nosso presidente Jair Bolsonaro. Eu quero dizer pra vocês que a verdadeira reforma agrária aconteceu no nosso governo Bolsonaro. Mais de 400 mil títulos de terra, não é, ex-presidente? E a grande noiva para as mulheres. E mais ainda, né? Vocês não ouviram falar em MST do meu governo. Eram meia dúzia invasões por ano que nós rapidamente negociávamos. Além da questão do armamento, que fez com que o pessoal passasse a temer invasão de propriedade. E aquela história, Zucco, propriedade privada é sagrada. Não interessa se é uma casa, um apartamento, uma chave, uma fazenda. Não pode ser invadida e ponto final. Exatamente. Estamos juntos. Continuando. E a reforma tributária. Nosso governo começou a fazer como diminuindo a carga tributária e arrecadando mais mês a mês. Valeu pessoal. Valeu. E o Gaia também prestou solidariedade às vítimas da truculência do MST, que tiveram que olhar nos olhos de deputados que se elegeram graças a essa facção criminosa. E a gente está vendo aí o Gaia sendo muito corajoso em falar a verdade, né? Que essas pessoas precisam de proteção. Ofere aí o momento. Hoje é um dia muito triste para essa casa. A gente está testemunhando o nosso país ser sequestrado pelo crime organizado. Facções criminosas, grupos terroristas. Crime organizado senta na cadeira presidencial. O maior escritório de advocacia de defesa desses criminosos se tornou boa parte do nosso judiciário, incluindo a nossa Suprema Corte. Mas hoje, em especial, algo terrível aconteceu. Ao longo desses últimos meses, nós criamos a CPI para investigar um dos grupos criminosos mais perigosos do Brasil, que se chama MST. Nós recebemos testemunhas com relatos pavorosos sobre as ações que esse grupo criminoso vem fazendo. Tortura, assassinato, sequestros de criança no braço da mãe, que teve o seu dedo quase que decepado. Mulher sendo espancada por membro do MST, quase ficando paraplégica. Invasões, roubos, trabalho escravo, cativeiro. E isso são pessoas humildes que conseguiram se salvar desse grupo criminoso, que conseguiram se libertar e vieram aqui na CPI dar os seus relatos. Nos últimos dois dias, nós tivemos dois relatos que, com certeza, fez boa parte do povo brasileiro chorar. Dona Vanusa e Dona Noêmia quase perderam as suas vidas sendo espancadas, torturadas por esse grupo criminoso que tem apoio por uma parte aqui desse Congresso. E aí, presidente, o que aconteceu e que me entristece profundamente é que o governo, que nós sabemos que é aliado do PCC, do Comando Vermelho, do MST, conseguiu manipular e comprar alguns partidos para que esses partidos cedessem cargos no MST. Imagine isso! Imagine que a gente decida fazer uma CPI para investigar o PCC, o maior grupo de tráfico, de assassinato do país, e, de repente, o governo coloca defensores do PCC nessa CPI. Absurdo! Algo que só aconteceria, talvez, em uma novela mexicana pessimamente escrita, não é? Pois isso está acontecendo no Brasil. O governo conseguiu colocar pessoas que apoiam esse grupo criminoso para investigar o grupo criminoso. A CPI do MST foi sequestrada. Mas o que me machuca mais é que foram partidos do centro e de direita que cederam essas vagas para esses apoiadores do crime. União, Republicano, Patriota, PP. O que aconteceu? Qual foi o preço, o valor, o cargo que valeria ao ponto de eles entregarem esses cargos? Retiraram pessoas decentes da CPI para que entrasse ali outros que fossem apoiar o crime. O Brasil está sendo sequestrado pelo crime. E, por causa dessa ação, mais mulheres serão espancadas pelo MST, mais crianças terão seus dedos decepados pelo MST, mais pessoas serão assassinadas por esse grupo criminoso. Eu fico muito triste com o que está acontecendo. Às vezes, capitão Gilberto, falta esperança, sabe? Às vezes eu me pergunto, será que vale a pena? Será que realmente nós temos um número de pessoas com valores e não com etiqueta de preço bastante nessa casa para fazer a diferença? porque ter que ver uma senhora que foi espancada apontar o dedo para o deputado e falar que é culpa dele, porque o MST é um grupo criminoso que, acredite ou não, existe para eleger representantes políticos. Aqui na Câmara dos Deputados, nós temos deputados que foram eleitos através do derramamento de sangue por esse grupo criminoso. E aí a gente consegue uma CPI para investigar e talvez acabar com isso e salvar essas pessoas humildes. E aí, deputado Amia Kicis, o governo compra partidos do centro e coloca defensores desses vagabundos na nossa CPI. Que Deus nos ajude. Obrigado, presidente. Em seguida, o Gaia disse que o PT está sequestrando a CPI, que eles retiraram os deputados Mencia Donato, Diego Garcia do Paraná e o Magda Mafato de Goiás, sem a permissão deles. Esses três deputados estão do lado do povo e contra o MST, disse o Gaia. Confere aí o momento. O que está acontecendo aqui em Brasília, no Congresso, é inacreditável. Talvez não seja inacreditável é o que você espera quando um crime organizado se apodera do Estado de uma nação. A CPI do MST tem mostrado, além de qualquer dúvida, de qualquer questionamento, que esse grupo é um grupo criminoso. Ontem nós tivemos aqui uma mulher que foi torturada e espancada. Hoje, uma outra mulher que foi torturada e espancada e teve o dedo da sua filha quase decepado. E todo mundo acompanhou isso. Sabe o que aconteceu? O Partido Republicanos É. O Partido Republicanos, Partido de Cristãos, aparentemente, se vendeu. Se vendeu para o capeta do PT. Retiraram dois membros da comissão. Um deles, o Messias Donato, uma peça fundamental na CPI de investigação. Retiraram dois membros e hoje retiraram um terceiro membro. O Partido Patriotas, que aparentemente se vendeu também. Tirou a deputada Magna Mofato, do Partido de Goiás. Então, nós temos três membros a menos que votavam contra o governo, a favor do povo, para provar que o MST tem um grupo organizado. Como se isso não fosse o bastante. Hoje, foi convocado o Rui Costa, do PT, todo mundo conhece, governador da Bahia. O presidente da Câmara dos Deputados interferiu, impediu, anulou a convocação feita, seguindo todo o regimento, todo o protocolo da CPI, anulou a convocação do ministro do Lula, que nós sabemos que está intrinsecamente ligado a esse grupo organizado, a essa facção criminosa. Eu estou tentando entender como que o Partido Republicanos, e o Partido que tem o nome de Patriotas, se venderam para o PT dessa forma, e hoje estão acobertando e protegendo um grupo criminoso que espanca e tortura mulheres humildes. O que está acontecendo, gente? Amanhecemos no dia de hoje com a notícia de que o diretor, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo maior número de apreensão de drogas da Polícia Rodoviária Federal, foi preso. Vocês estão entendendo que quem prende traficante, e todos os criminosos estão sendo, quem prende traficante, quem busca prender grupos criminosos, estão sendo penalizados. Agora, o Republicanos, retirar dois dos membros da CPI, entregar para a esquerda, sabe por quê? Porque a CPI do MST está trazendo frutos. Nós estamos provando, e o Brasil está acordando agora, nós estamos provando que o MST é um bando de psicopata, vagabundo, criminoso, que tortura, espanca, assassina. Não é só roubo de propriedade privada, não. É muito pior que isso, inclusive até tráfico de drogas, sequestro de crianças. Agora, o Republicanos trabalhar para proteger esse grupo, eu vou te falar que, eu sabia que o PT tinha comprado Republicanos, mas colocar esse partido para defender criminoso, aí ele passou de todos os limites. tem hora que falta esperança, falta motivação para continuar batalhando, porque não existe democracia, não existe Estado Democrático de Direito, é um grupo criminoso, são todos criminosos. Parece que todos trabalham, parece que esse pessoal todo virou advogado do tráfico, advogado do crime. E aí o Arthur Lira faz uma coisa dessa, gente. Anular a convocação do ex-governador da Bahia, atual ministro do Lula, porque ele sabe que está ligado ao MST. É complicado. É complicado. Tem hora que eu preciso fazer esse desabafo, porque é um inferno. É dez exorcismos por dia, que agora a gente tem que passar aqui. Agora, perdemos a maioria na CPI também, tá? Perdemos a maioria, nós estávamos conseguindo convocar, aprovar todos os nossos requerimentos, eu acho que agora vai ficar mais difícil, porque, que fica bem claro isso, patriotas e republicanos se prenderam para o PT, não tem cabimento, não tem cabimento coisa dessa. Divulga, o Brasil tem que saber, esses partidos que estão se vendendo, o Brasil tem que saber o que está acontecendo, para eles nunca mais esquecerem. E olha só, se você está pronto para ver uma treta épica, de proporções bíblicas, entre um pastor e um milionário, é melhor você clicar nesse vídeo, que está aparecendo no lado esquerdo da sua tela. Mas, se você está precisando de uma ajudinha, para aumentar o desejo na hora H, e deixar o amigão duro igual uma rocha, você vai clicar no vídeo do lado direito da sua tela. E não estamos falando da azulzinha aqui não, é um milhão de vezes melhor. Vai lá!